Música Aí se algum não... a vez não passa perto Sim, mas é sucedido no chão Música Pai, vou botar essa outra roda, tenho um fio que está aí a outra Música Sim, sim, mas é diferente, percebes? Quanto é que estou a fazer? Música 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 A CIDADE NO BRASIL Vamos a mostrar este trilho que estava um bocadinho tapado com as silvas e ao baixo e ao baixo o cheiro que viemos aqui para ferir, quer para caminhada, quer para bicicleta. O trilho está limpo. Podem vir quando quiserem. Pronto, não está uma autoestrada, mas acho que está minimamente aceitável. Passem por aqui e depois digam-me a sua justiça, se está bom, se gostar. Passem-se bem. Passem-se bem. Passem-se bem. Passem-se bem. Passem-se bem. Não tem nada a mudar. E daqui para frente, já passa onde tivermos. Passem-se bem. Passem-se bem. Passem-se bem. Passem-se bem. Passem-se bem. Passem-se bem. Passem-se bem neste trilho. Passem-se bem. E os últimos toques. Já está tudo feito. Ali o meu amigo Jaime ainda. Está lá volta. Pronto. E assim. Aqui terminar o trilho. E aqui o espinhão desse. E desfrutem. Passem-se bem. É hora de dar. Passem-se bem. Passem-se bem.